Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que caíram 80% os casos de dengue nos dois primeiros meses do ano. Estão abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. E ainda, gestores de segurança dos estados sede da Copa do Mundo vão fazer cursos sobre como lidar com o público durante os Jogos do Mundial. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!